Now It's dark Now it's dark Começa agora Oh my god Yeah man, ho 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 A sua conexão com a música eletrônica As suas vertentes Ladies and gentlemen, please welcome Ladies and gentlemen Out of control radio show Daniel Tommen presents A, B, C, D, E, F, Y Out of control radio show This is Out of control radio show Na mesma batida Beat on the beat Out of control radio show O que o mundo inteiro está tocando As principais pistas Os grandes festivais As melhores rádios All Tudo em um só lugar Yeah Out of control radio show Here is Oriana Grande Now 4, 3, 2, 1 Out of control radio show A, B, C, D, E, F, Y Out of control radio show Est non-��,nhuda a TV Vamos a tirarnos selfie Say Jesus Ey They ain't They ain't When you ever kill Me it Travel and hate We won't We won't At the end Say Jesus Ey They ain't We don't Qué Sêchis, que sonriam as que elas se livraram de mim Me gusta muito a Estabriela, a Patrícia Patricor, a Sofía Minha primeira novia é Kinder Maria É meu primeiro amor, se chama Batalía Tengo uma colombiana que me escribe todos os dias E uma mexicana que nem eu sabia Outra é a companhia que me quer ainda E a TPR que estou aí, está só minha Uma dominicana que joga bombom Uva, uva bombom La de Barcelona que vem em avião E diz que minha bicha está cabrón Eu deixo que eu venho com meu coração Quisiera mudar-me com todas para uma mansão O dia que me casas te envio a invitação Muchacho, deixa isso, ei! Titi me perguntou se tenho muitas novas Muitas novas Hoje eu tenho uma, amanhã outra, ei! Mas não há boda, Titi me perguntou Se tenho muitas novas Que todos os dias eu me meti em VIP Tietó que tem não me ativou Eu deixei akan me ativar Tietó que eu te amo Tietó que eu te enviou Tietó que eu te conheço Tietó que eu te amo 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 Eu queria me enamorar, mas não posso, mas não posso Eu queria me enamorar, mas não posso, mas não posso Eu não confio, eu não confio, nem a mim mesmo confio Se quer ficar com que se fria, amanhã não te vai Se quer ficar com que se fria, amanhã não te vai Se quiser, amanhã não vou levar a toda a B.I.P. Se quer ficar com que se fria, amanhã não vou levar a toda a B.I.P. Se quer ficar com que se fria, amanhã não vou levar a toda a B.I.P. A B.I.P. Se quer ficar com que se fria, amanhã não vou levar a toda a B.I.P. Se vinha com que se fria, amanhã eu vou levar a toda a B.I.P. Prendo um puro, a família está em Monaco. 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 Se inscreva no canal Llega o club com o combo Rápido la vi lejos Se pintaban os labios E a copa como espejo Se acercou pouco a pouco E eu querendo que me baile Depois me disse Vamos que te ensino Buenos Aires E nos fomos en un Empezamos a laguna E com a nota rápido Nos dieron a tres Perreamos toda a noite E nos dormimos a las diez Ando rezando la diopa Repetirlo otra vez E nos fomos en un Empezamos a laguna E com a nota rápido Nos dieron a tres Perreamos toda a noite E nos dormimos a las diez Ando rezando la diopa Repetirlo otra vez Dime Beba Echa yo y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botellas de champanela Para brindar pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo en caparate Más de combina Con la masa de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los envíos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo la vuelta suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te dejo El domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como a quien graba con B-Sai B Salirá las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y no fui Pugués al apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los envíos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 You are here to discover the deepest truth about yourself. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não quero que me polvo, que me enganche o polvo Não quero desprimirte, eu me la escondo Vejo toda tua história e não te la respondo Eu não te la he dicho, eu quero que no fango Eu quero te alitarte, assim como antes Eres a vapor de duro e não pode enganarte Sempre que eu estou com outra, busco compararte Eu sempre olhava que te recorde, yeah Más de lo normal que recorde E o problema foi que te extrañe, yeah Más de lo normal, eu te extrañe Eu não sei por que te recorde, oh Más de lo normal te recorde E o problema foi que te extrañe, oh Más de lo normal, eu te extrañe, eu não sei por que te recorde, oh Más un tipo de t Suite In the night time When the world is set as rest You will find me In the place I know the best Dancing, shouting Flying to the moon Don't have to worry Cause I'll be coming back soon And we built a castle In the skies and in the sand Designed a whole world Ain't nobody understands I found myself alive In the palm of your hand As long as we are flying For this world ain't got no end For this world ain't got no end I found myself alive I found myself alive I found myself alive And it was even I would like to why As long as I can see See the Coleman whisper But I made my old Felt for his marching band Heeking and tired Now A A L Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh, this brother ain't got no way 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 Oh, this brother ain't got no way